Música 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 Celo, me lhe dê em Gianni Pani. O que é que é que é que é que é? E aí E aí E aí Saneet Ok E aí 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 o que você tem que fazer? Você vai ver com os seus amigos. Você vai ver com os seus amigos. O que é isso? Eu vou trabalhar com os dias. Eu não estou a ver com os dias, mas não é um dia. Eu não estou a ver com os dias. Eu não estou a ver com os dias. Não estou a ver com os dias. Não estou a ver com os dias. Sarnit, não se pensar, eu vou ver vocês. Sarnit, Sarnit, você tem o número de número? Aanji, dí, eu estou vendo a group chuguei. Aanji, dí, dí, o número número? Carro phone. Aanji, dí, dí. Hello? Aanji, kão? Turmit, você fala todos? Você está lágrima, cara? Sim, Gurmit, eu vou sair da rua hoje, então eu não vou sair daqui. Sim, quando eu falo, eu vou sair daqui. Não, eu não vou sair daqui. Não, eu não vou sair daqui da rua hoje, então eu vou sair daqui. E aí você vai? Dibi disse que eu não vou matar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui em tarde. Ok, bye. Eu tenho doutorado e Dibi disse que eu não vou sair daqui. Isso é isso aí, não é? Bem, é isso aí. Sim, Gurmit, eu vou sair daqui. Garmit, eu não me falo. Garmit, não me falo. Garmit, eu não me falo assim. Eu não me falo assim. Eu não me falo assim. O cara é ruim. A garma foi a garma foi. Garmit, você disse que eu não falo assim. Garmit, você disse que são piradas. Dei, você... Eu percebindo minha 대culação? Eu tenho errado. Não, você foi minhapecta. Quando você era só, você disse que não me falo. Você tinha que iria, você disse que sua garma foi uma garma. Você disse que você é uma mulher. E ela não falo assim. E aí O que é isso? Sariqa, o que foi? Listen, eu estou fazendo isso, Sariqa não. Eu não estou falando isso, eu não estou falando isso, eu não estou falando isso. Sariqa, mas... Eu não estou falando isso, eu não estou falando isso, eu não estou falando isso. Eu tinha um professor rar. Eu também estou falando isso aqui. Vamos lá, vou retirar É isso aí Te estás destruindo Teず volunteered A Paula não unha Isso aqui Aterrorismos Nosse 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 Obrigado.